Então como é que fica essa QA de semínimo? Perceba bem que eu consigo colocar 6 semínimos aqui com QA ao invés de 4 no tempo normal. Vamos ouvir de novo. Agora com o coxê. Então conseguimos colocar aqui a escala toda em um compasso só com o coxê. Vamos ouvir agora aqui algumas isoladas. Tá bom? Então a de 5, como eu comentei, você aparece bastante, né? A de 3 com coxê e a de 3 com semínimo, beleza? Vamos ouvir agora com pausa também. A questão da simplificação que eu comentei lá atrás, né? Ó, esse e esse compasso aqui tem a mesma reprodução de som, mas as escritas são diferentes, né? Qual que você acha mais fácil de estar lendo aí? Qual que você acha mais fácil de estar lendo aí?